E o Ciro Gomes resolveu desabafar, abriu o coração e fez tudo o que teve vontade lá em Fortaleza. Ele mandou ver! E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece em nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, circula aí um vídeo, inclusive uma reportagem da CNN Brasil, que fala que o Ciro Gomes deu um tapa no rosto de um homem após ser chamado de bandido engravatado. Vamos dar uma olhada o que aconteceu aí. E o que rouba a população sem ser preso. E o que a gente consegue fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar. Ei, tu deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Bandido, bandido, você é bandido. Você deu na minha cara. O Ciro Gomes deu na minha cara. Olha, vamos chamar a Banda que tá aqui no palco. Vamos chamar a PM pra ele, pra ver quem é bandido aqui. Enfim, o vídeo é esse aí, né? Inclusive foi repostado pela Show Cake e fala, urgente, Ciro Gomes dá um tapa na cara de homem após ser chamado de bandido durante o show em Fortaleza. Também está disponível aqui na CNN Brasil, pé de pano. O clima esquentou. Esquentou, hein? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até a próxima. Acabou!